Centro de Línguas Positivo Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Pós-graduação Uri Campos de Enexim Inscrições abertas para os cursos e Produção e gestão em agronegócios Farmácia magistral Educação física Exercício físico e treinamento esportivo Educação oriental Informática aplicada à educação E tecnologias da informação e comunicação no ensino da matemática Pós-graduação Uri Campos de Enexim Formação humana e profissional Boa noite Começa ciclo de formaturas de inverno No programa de hoje você vai ver como foi o ato de colação de grau do curso de enfermagem E ainda, o professor Carlos Antônio da Silva fala da importância da participação da Uri Campos de Enexim No projeto Lições do Rio Grande Que está sendo desenvolvido com professores dos ensinos fundamental e médio da rede estadual O salão de eventos da Uri Campos de Enexim recebeu um grande público no sábado, dia 24 Para a solenidade de formatura do curso de enfermagem Quando colaram grau 46 novos enfermeiros O ato foi presidido pelo diretor administrativo, o professor Paulo José Sponchiado E teve como paranifo o professor Marcos Aurélio Moreto E como oradores da turma, Jonas Spagnoli e Simone Lea Bernardi São os seguintes os acadêmicos que a partir desta data passam a usufruir De todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República Katia Krasuski Banazeski, filha de Atilio Krasuski e Ivete Antônia Krasuski, natural de Enexim Katia, eu Paulo José Sponchiado, diretor administrativo da Uri Campos de Enexim Por delegação do professor Bruno Adhemar Menkis Lhe confira o grau de enfermeira Esperando que no desempenho de suas atividades profissionais Contribuiu para o engradecimento da saúde Parabéns Katia Regina Mingotti, filha de Odilon Domingos Mingotti E Clery Favro Mingotti, natural de Erexim Débora Cristina Calegari, filha de Dileris Calegari e Cleusa Dio Calegari, natural de Marcelino Ramos Parabéns Edson da Rosa, filho de Alcides da Rosa e Hilda Cordeiro da Rosa, natural de Getúlio Vargas Elayne Teresinha Strasburg, grande, filha de Otávio Gustavo Strasburg e Edir Strasburg, natural de Maximiliano de Almeida Eliane Pereira Barbosa, filha de Adroaldo Pereira Barbosa e Teresinha Fátima Antunes de Oliveira, natural de Espumoso Elisandra Briguente, filha de Altino Leonir Briguente e Oneide Maria Briguente, natural de Águas de Chapecó, Santa Catarina Elton Alberto Sakrezensky, filha de Edson Ari Sakrezensky e Iracema Ivone Sakrezensky, natural de Jacutinga Eucleia Ziger, filha de Eduardo Ziger e Elsa Domênica Ziger, natural de Getúlio Vargas Fabiola Desbezel, filha de Licário Desbezel e Lória Jueik Desbezel, natural de Salto do Jacuí Franciele Alves Fagundes, de Marco Rezende, filha de Alcindo Alves Fagundes e Helena Alves Fagundes, natural de Erechim Gabriely Selivon, filha de Jair Getúlio Selivon e Dirce Anitta Dietrich Selivon, natural de Erechim Gisele Maria Dal Pupo, filha de Félix Dal Pupo e Iracema da Silva Dal Pupo, natural de Jacutinga Brasiela Helena Costi Cantelli, filha de Darcy Luiz Costi e Helena Costi, natural de Erechim Irene Kammler, filha de José Moreira Neto e Edu Virgem Cosmo Moreira, natural de Erechim Conceição Paraíba Ivani Terezinha Rodrigues dos Santos, filha de Írio Rodrigues dos Santos e Antoninha dos Santos, natural de Erechim Parabéns Janice Joana Novakowski, filha de João Novakowski e Apolônia Lewandowski, natural de Gaurama Janice Joana, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Janice Joana, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Joelma Cristina Gonçalves, filha de Graciliano Gonçalves e Iracema Alice Gonçalves, natural de São Valentim Joelma Cristina, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Jonas Espanholi, filho de Ari Espanholi e Juracy Gomes Espanholi, natural de Passo Fundo Jonas, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Jonas Galina, filho de Antônio Galina e Míris Marqueto, natural de Estação Josiane Andréa Berlanda, filha de Ademar Emílio Berlanda e Rosmarie Fátima Miosso Berlanda, natural de Campinas do Sul Josiane Andréa, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Josiane Andréa, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Josiele Gereton, filha de Cristiano Gereton e Nilva Dariva Gereton, natural de Erexim Josiele, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Juliana Ceolin, filha de Luiz Ceolin e Inês Vieira Ceolin, natural de Frederico Wetzphalen Juliana Paula Tartas, filha de Carlos Tartas e Eva Tartas, natural de Erexim Juliana Paula, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Carla Giziane Cisteren, filha de Carlinhos Luiz Cisteren e Neuza Maria Cisteren, natural de Getúlio Vargas Carla Giziane, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Quênia Romã Triaca, filha de Antônio Triaca e Neuza Maria Romã Triaca, natural de Erexim Quênia, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Laureline Casagrande da Gama, filha de João Valentim da Gama e Claidir Fátima Casagrande da Gama, natural de Erexim Laureline, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Leisa Pazim, filha de Anselmo Pazim e Terezinha Esfredo Pazim, natural de Erexim Leisa, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Letícia Cruz Trápaga, filha de Ronaldo Diniz Trápaga e Carmen Lúcia Cruz Trápaga, natural de Curitiba Letícia, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Lucélia Luciane Rec, filha de Hilário Rec e Marlene Terezinha Rec, natural de Erexim Lucélia Luciane, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Lucélia Lucianaura Miorando Bortoloto, filha de Orfeu Bortoloto e Tânia Regina Miorando Bortoloto, natural de Chapecó Parabéns Mariane Baranceli, filha de Artair Dari Baranceli e Nadir Sete Baranceli, natural de Maximiliano de Almeida Mariane, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Mariane Maríndia dos Santos, filha de Carlos Sérgio Escariote e de Jandira dos Santos, natural de Sertão Maríndia, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Marlise Fátima Canal, filha de Rudenei Canal e Mairi Sirtoli Canal, natural de Cruz Altense Marlise Fátima, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Minéia Mesomo Pellens, filha de Romeu Antônio Pellens e Joyce Pellens, natural de Estação Minéia, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Nandria Ângela Vieira, filha de João Walter Vieira e Salete Maria Romã Vieira, natural de Erval Grande Nandria Ângela, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Nevinia Terezinha Pocay, filha de Nolly Félix Pocay e Neiva Paulina Pocay, natural de Erechim Nevinia Terezinha, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Priscila Carla Tomazelli, filha de Ari Pedro Tomazelli e Alzira Maria Tomazelli, natural de Barão de Cotegipe Priscila Carla, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Roberta Vanzeniak, filha de Aldo Vanzeniak e Vânia Tereza Kubizewski, natural de Campinas do Sul Roberta, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Rosângela Bassi, filha de Domingos Bassi e Renil de Ângela Vicentini Bassi, natural de São Paulo Rosângela, com filho do Grau de Enfermeira Rosicler Grégio, filha de Vilmar Grégio e Nelly Salete Carbolim, Grégio, natural de Erechim Rosicler, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor Simara Leila Longo, filha de Alcir Pedro Longo e Marilene Longo, natural de Jacutinga Simara Leila, com filho do Grau de Enfermeira, parabéns Eu nunca vi de nada a ninguém Simone Lea Bernardi, filha de Alcir Pedro Longo e Marilene Longo, natural de Jacutinga Solange Terezinha Sobis, de Proência, filha de Estevão Sobis e Olímpia Sobis, natural de Áurea Solange Terezinha, com filho do Grau de Enfermeira Tamires Arruda, filha de Ezequiel João Arruda e Ivone de Carmen Arruda, natural de Sertão Tamires, eu Paulo José Espanqueado, diretor administrativo da URI Campos de Erechim Por delegação do professor Bruno Adhemar Mendes, magnífico reitor da URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões Mantida pela Fundação Regional Integrada, com filho do Grau de Enfermeira Esperando que no seu desempenho das atividades profissionais, contribua para o engrandecimento da saúde Parabéns e muito sucesso Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata, que vai assinada por quem ter direito Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fala sobre a falta de áreas naturais para a preservação de muitas espécies da fauna gaúcha URI Campos de Erechim desenvolve projeto de qualificação com professores do Estado Veja daqui a pouco, depois do intervalo Pós-graduação URI Campos de Erechim Inscrições abertas para os cursos e Produção e gestão em agronegócios Farmácia magistral Educação física Exercício físico e treinamento esportivo Educação oriental Informática aplicada à educação E tecnologias da informação e comunicação no ensino da matemática Pós-graduação URI Campos de Erechim Formação humana e profissional Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Lições do Rio Grande, este é o projeto que está sendo executado pela URI Campos de Erechim Nas regiões que fazem parte das coordenadorias regionais de educação de Passo Fundo e Soledade O projeto que já foi executado pela Universidade em Erechim e Carazin visa apresentar às escolas uma nova proposta pedagógica O professor Carlos Antônio da Silva, que coordena os trabalhos, fala da importância desse programa que está sendo desenvolvido com professores dos ensinos fundamental e médio da rede estadual Professor Carlos, em primeiro lugar, o que é o Lições do Rio Grande? Bem, o curso Lições do Rio Grande, ele tem dentro da sua estrutura uma possibilidade para que os professores da rede, no caso aqui, pública do Estado Modifiquem um pouco a sua forma de ministrar as suas aulas Privilegiando as habilidades e competências e não mais aquela formação mais conteudista O que se pode dizer até agora, embora o projeto não esteja concluído? O que se pode dizer sobre a importância desse projeto no trabalho que está sendo feito com os professores? Com certeza é um projeto que tem todo um mérito, que faz com que o professor, praticamente aos poucos, consiga fazer uma forma diferente de passar ao aluno os conhecimentos Nós vivemos numa era de informação, uma era que privilegia muito a informação, tanto que imediata Dentro do Lições, dentro do curso do Lições, se busca levar a este aluno mais o conhecimento do que a informação Então, necessariamente, o professor precisa estar capacitado para saber trabalhar dentro dessa nova forma de ver Como eu disse antes, privilegiar habilidades e competências Para que o aluno possa ler, escrever e resolver problemas Aonde que a URI está atuando nesse momento? Bem, inicialmente, no ano passado, nós começamos aqui com a 15ª Coordenadoria de Erechim E tivemos a participação de alguns professores da 39ª de Carazinho Neste ano, nós estamos em Soledade, Carazinho e Passo Fundo, concomitantemente Com professores que atuam no 1º e 2º nível, ensino médio e 1º grau Exatamente, no ensino fundamental e no médio, são etapas diferentes, dentro de fases também diferentes Privilegia-se, inicialmente, as ciências da natureza e ciências humanas, em algumas CRES Em outras, se inicia pela linguagem e também pela matemática Até quando vai esse projeto, professor? Olha, nós temos o encerramento desse projeto previsto para a 2ª metade de agosto Com seminários de socialização da construção dos projetos interdisciplinares Numa média, assim, mais ou menos, quantos professores estão sendo atingidos com esse processo? Aproximadamente, em todas as CRES, 2 mil professores Isso pode, na verdade, é um programa quase que inédito em termos de preparação Em termos de qualificação de todos os professores da área estadual Para nós, da URI, Campos de Erestim, isso foi algo que nos abriu fronteiras Nós orbitávamos, geralmente, próximo da coordenadoria, da 15ª E o convite feito pela Secretaria de Estado, em vista do projeto desenvolvido aqui no ano passado No final do ano passado, nos abriu novos espaços Nós temos universidades com irmãs que praticamente atendem esse espaço geográfico Para nós foi muito importante a presença e levar a essas CRES Aquilo que é feito aqui pela universidade Foi uma maneira, assim, que nos deixou muito gratificado quanto à realização desse trabalho A falta de áreas naturais está comprometendo a existência de muitas espécies animais O fato está sendo verificado, inclusive, no Rio Grande do Sul A observação é do professor Tales Freitas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Que faz parte do curso de mestrado em Ecologia da URI A genética da conservação, ela faz parte da biologia da conservação É uma disciplina complementar à biologia da conservação Como ela usa a genética, a ferramenta básica genética A gente trabalha basicamente com DNA Então, são os marcadores moleculares que servem como ferramenta Para a gente analisar a variabilidade genética das populações Se elas têm variabilidade ou se não têm Se não tem, por que que isso está acontecendo? O que que os estudos têm mostrado até aqui, professor? Olha, é bastante variável Tem algumas populações que apresentam uma variabilidade baixa Devido a alguns impactos Por exemplo, a gente tem algumas espécies de roedores Aqui na costa do Rio Grande do Sul, por exemplo Os tucutucos aqui que ocorrem nas dunas As populações que estão localizadas na porção norte do litoral Essas apresentam uma variabilidade genética baixa Em relação às áreas que não foram ainda modificadas no litoral Como o litoral sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul E assim tem outras espécies Tem várias outras espécies que têm essa falta de variabilidade Até que ponto a intervenção do ser humano tem prejudicado essas espécies como um todo? O problema maior é a diminuição da área que os animais ocupam Que as plantas ocupam Então essa é a principal causa A gente vai diminuindo cada vez mais Vai restringindo os animais em uma área cada vez menor E isso favorece a endogamia e uma série de coisas Então se as áreas fossem maiores Seria muito mais natural Mas com a diminuição das áreas a coisa complica um pouco A agricultura, o Brasil principalmente, o mundo todo precisando cada vez mais de grãos, de produção Essas áreas estão sendo atingidas de um modo ou de outro Aqui no Rio Grande do Sul tem um exemplo Existe a troca do campo pela soja O nosso campo que é uma formação natural Que é o Pampa, que agora é lei Existe assim como existe o Cerrado, existe a Amazônia Agora existe o Pampa Mas ele está sendo trocado pela soja Então tem também o Eucalipto que está sendo plantado Mas eu acho assim que a soja, por exemplo É a que por enquanto é que está impactando mais A troca é uma coisa violenta E depois quando tira o campo e coloca a soja E se a gente esperasse que o campo voltasse Ele não volta mais do mesmo jeito como era E no campo tem uma diversificação de espécies muito grande Não só espécies animais como espécies vegetais A gente acha que um campo é um capim Não, existe uma quantidade enorme de plantas ali De gramíneas, existem várias espécies de gramíneas E claro, junto com isso tem toda a fauna Que está associada a esse tipo de formação E a gente está acabando com isso Cada vez que eu ando no Rio Grande do Sul Mais eu vejo plantação de soja Em lugares que eu via campo antigamente E isso é complicado É a pressão da economia, né professor? Ah, é a pressão da economia Quer dizer, é muito mais rentável Rentável se plantar soja do que criar gado Então, claro que os criadores vão, querem ganhar dinheiro Então a maneira é trocar, né? E se troca, se não cria mais o gado Não tem mais campo Então coloca soja Então isso é... O senhor falou também sobre a demarcação de algumas áreas Tem alguma outra alternativa Sem que haja prejuízo, digamos assim, ao crescimento econômico? É, o ideal é quanto maior o número de reservas Ou áreas de proteção ambiental Pelo menos a gente teria algumas áreas Onde as populações ficassem mais protegidas Então é muito importante as áreas de proteção Assim como as estações ecológicas Os parques e tudo mais Quanto mais se tem, melhor Mas sempre... Aqui no Rio Grande do Sul existem bastante Mas eles estão... A gente vê que eles estão mais no papel do que na prática, né? Então... Existem alguns complicadores aí Em relação a isso A área educacional pode influenciar muito Na formação de um novo tipo de público Que leve a sério mais a situação, né? Só que isso demora bastante também, né? Ah, sim! Isso aí é a longo prazo, né? Isso aí não é nem a médio nem a curto prazo Isso demora bastante É um problema cultural isso aí, né? Mas... É, essa geração está prometendo faz tempo Mas nunca... Parece que nunca aparece, né? Mas acho que a gente vai ter que... Já melhorou bastante, né? Eu me lembro de épocas... Outras épocas que a coisa... Ninguém dava muita bola pra meio ambiente Ninguém dava bola pras espécies que estavam... O público em geral hoje não Hoje já existe uma preocupação maior Então houve uma modificação Mas é preciso ocorrer mais ainda, né? Porque senão as espécies desaparecem, né? Isso é fatal O programa Expressão Universitária encerra aqui A todos uma boa noite E até a semana que vem Pós-graduação Uri Campos de Erechim Inscrições abertas para os cursos e Produção e gestão em agronegócios Farmácia magistral Educação física Exercício físico E treinamento esportivo Educação oriental Informática aplicada à educação E tecnologias da informação e comunicação No ensino da matemática Pós-graduação Uri Campos de Erechim Formação humana e profissional Centro de línguas positivo O melhor jeito de aprender inglês Com uma metodologia inovadora A mais alta tecnologia multimídia E a melhor equipe de professores É assim que os alunos aprendem inglês No Centro de Línguas Positivo Venha nos conhecer O Ligue 35209000 Centro de Línguas Positivo Uri Campos de Erechim O seu passaporte para o mundo Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês